Eu não consigo correr a muralha, o Felipe também não, né? O Felipe correu uma vez também. Aí o que é? A muralha acontece em agosto, né? Aí eu faço aniversário em setembro, né? Aí normalmente, no dia do meu aniversário, eu corro a prova, entendeu? Eu faço a prova, mas a gente faz tipo uma encenação ali. Eu brinco que é o bloco do bacalhau do batata, né? Os garçons que não brincam no carnaval vão brincar no bloco do bacalhau do batata ali. Aí a gente leva a medalha, número de peito, faz como se fosse uma mini prova ali, né? Aí teve um ano que a gente foi em quatro, cinco, mas normalmente eu faço sozinho. Aí eu corro, mas eu corro fora do evento, entendeu? Em setembro. Você correu ela, não sei se você tava até de bota, passou a galera de bicicleta, rolou. Isso aí foi mais pra trás, né? Eu era o cara da montanha, como eu falei antigamente, como eu falei antes aqui, né? Aí quando eu fiz essa promessa que eu iria correndo e tal, tinha um amigo meu que já tinha alguma experiência com correr, o Sandro. Aí eu falei, pô Sandro, quero fazer isso aqui e tal, tal. Aí ele falou assim, mas você tem certeza, né? Não era tão comum, né? A gente tá falando, parece que não, mas o esporte no Brasil de ultramaratona é relativamente recente, né? Eu falo que as provas mais consolidadas aí, elas estão com 15 anos, 10 anos, né? Então era bem recente isso. Aí eu falei, não, eu quero fazer, eu quero fazer os 100 quilômetros e tal, né? Aí ele foi e falou assim, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treino. Mas tipo assim, era o longão dele, né? Pô, eu vou fazer meu longão e tal e você vem comigo. Aí eu falei, ah, mas qual que é a distância? Não, a gente vai sair daqui e tal, tal. Dava 30 quilômetros. Só que eu não tinha experiência nenhuma com corrida, né? Então assim, eu tava muito mais ligado à montanha, né? Então me... Primeiras experiências no asfalto. Totalmente, né? Aí coloquei meu traje de montanha lá, bota, calça, mochila de montanha e fui fazer o treino com ele. Correndo no asfalto de bota. Aí no longo. E foi muito engraçado, porque eu cheguei na casa dele assim, ele ficou me olhando, né? Mas falou nada, não. Pô, você vai assim, tô pronto, vambora, tal. Aí ele, pô, botou aquele shortinho curtinho assim, né? Já um tênis todo apropriado, camiseta. 200 gramas, levinha. E aí eu falei, ó, eu vou contigo. Até onde você aguentar, eu vou aguentando. Aí foi ele tartático ali. Totalmente. Nossa senhora. E nesse primeiro dia a gente fez 30 quilômetros. Eu acompanhei ele e a gente fez 30 quilômetros. E a gente fez até num tempo razoável. Lógico que ele tava muito mais bem-condicionado que eu, né? A gente acho que fez em 3 horas e 20, alguma coisa assim, né? E também eu era mais novo nessa época, né? Isso foi em 2011, 2012, alguma coisa assim. Tava numa condição física melhor. Aí ele falou, pô, cara, eu acho que você vai conseguir, né? Porque você já fez 30 desse jeito aí, né? Aí que ele veio e eu falava. Aí eu falei, mas como assim? Não, pô, tua mochila, quantos quilômetros tem essa mochila aí? E tava com a mesma mochila normal. Até essa mochila que eu carrego até hoje, entendeu? Oito notebooks e quatro carregadores. É, mais ou menos isso. Uma mochila pesada, sei lá. Uma mochila acho que devia ter uns oito quilos. Tudo que eu carrego no dia a dia, eu carreguei nesse dia, né? Aí ele falou, não, então acho que vai dar certo e tal. Então, aí que começou. Tipo, digamos assim, a minha primeira experiência com corrida foi esse dia. Que eu fiz esses 30 quilômetros. Doce feito mel. Doce feito mel. Nossa, cara, muito bom. Então, eu vou fazer o meu primeiro.